Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O Marcos Leonardo foi artilheiro do Santos na última temporada. O Camisa 9 marcou 21 gols em 57 jogos disputados, além de dar 5 assistências. Porém, o jovem atacante pode desfalcar o Peixão em quase todas as partidas da primeira fase do Campeonato Paulista. O atleta de 19 anos foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20, que será disputado na Colômbia entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro. A competição dá vaga para a Copa do Mundo da categoria, prevista para ocorrer entre maio e junho na Indonésia. O Paulistão começa dia 14, 5 dias antes do início do Sul-Americano. A princípio, o técnico Darryham trabalha com possíveis desfalques para a estreia do estadual contra o Mirasol, dia 14, às 18h30, na Vila Belmiro. Existe a possibilidade de o Santos pedir a dispensa do Marcos Leonardo, mas o presidente Rueda disse que só tomará essa decisão se outros clubes conseguirem que a CBF libere os atletas. Se o Brasil chegar até a última rodada do Sul-Americano, o Marcos Leonardo desfalcará o Santos em 8 das 12 rodadas da primeira fase. O Mendoza disse em entrevista, A preferência é sempre jogar, mas a decisão é do treinador, disse o camisa 20 do Santos, Steven Mendoza. Outra opção para jogar na vaga de Marcos Leonardo seria o atacante Juan Silva. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? Quem seria melhor para substituir o Marcos Leonardo nesse início de campeonato paulista? Steven Mendoza ou Juan Silva? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.